Há alguns meses atrás, eu trouxe essa criancinha aqui para a loja do Abissão do Monsai. É uma jabuticabeira. Jabuticabeira híbrida. Eu estava passando em um garden, lá na Zona Leste de São Paulo. Para quem conhece, é o garden do aquário. E aí, eu estava passando uma planta grandona, tinha uns 3 metros de altura. Falei com o cara, quanto você quer? Eu quero X, fui negociando, o cara queria muito caro na planta. Acabei não comprando. E depois, eu fui negociando, depois de meses e meses e meses, eu consegui abaixar o preço dela para o valor real. A gente que mexe com planta, a gente sabe o valor real das plantas. Não adianta querer cobrar muito caro, porque a gente não vai pagar. E aí, eu acabei comprando essa planta e olha as fotos. Olha essas imagens, gente. Lá mesmo, eu já desci o facão na planta, eu já desci o serrote. E depois, eu trouxe ela aqui para a loja do ABC do Bonsai. E hoje, nós vamos dar uma trabalhada nessa criança. Vou lá para o estúdio, vocês vão vir comigo, para a gente já dar uma estruturada nesses galhos aqui. Tá bom? Se você não quer perder nada, já sabe, né? Segue no vídeo. Olá, amigos e amantes da Artigo Bonsai. Aqui quem fala com vocês é o McDonald's Fernandes. Para trazer... Eu não lembro se eu fiz vídeo dessa planta. Gente, eu realmente não sei se eu fiz vídeo dessa planta. Quem já assistiu o vídeo dessa planta, posta aqui nos comentários o link, gente. Porque eu não lembro. Eu acho que eu estou com magnésia, não estou lembrando das coisas. Amnésia, tá? Calma. Beleza! Eu vou levar você lá para o estúdio agora. A gente vai dar uma trabalhada, ver como é que está. Porque ela está bem saudável. A gente vai brincar com essa criança e fazer atualização, caso eu já tenha feito um vídeo. Tudo bem? Bora para o estúdio comigo. Ah, pessoal! Lembrando, tá? Está rolando Black Week da semana. Black Week... Para não falar Black Friday, né? Black Week, gente. É 15% de desconto na loja inteirinha. Na loja do ABC do Bonsai. A gente não tem aqui enrolação, não. O pessoal faz Black Friday e a gente faz Black Week. E não é para queimar produto que não vende, não. A gente está fazendo isso que é para dar 15% na loja inteira. Com a gente não tem isso daqui, não. Não tem enganação, não. 15% de desconto na loja inteira, mas só vale para essa semana, do dia 23 de novembro ao dia 29. Começa no sábado, termina na sexta, meia-noite. Corre lá, porque depois, eu acho que só no ano que vem que eu vou fazer essa promoção de novo, hein? Aliás, eu acho não. Só vai rolar essa promoção de novo em novembro do ano que vem. Então, se você nunca comprou na loja do ABC do Bonsai, pode entrar aqui no link e correr. Ó, cupom de desconto, o Brunão vai deixar aqui para vocês conferirem lá. Você faz a compra toda normalmente e depois você digita o cupom de desconto. Black Week, ABC do Bonsai, tudo junto e tudo minúsculo, que daí cai os 15% de desconto automaticamente lá. Fechou? Bora para o estúdio. Gente, essa planta aqui é grande. A bichinha é grande. E... Vamos começar a brincadeira já pela desfolha. A jabuticaba você pode desfolhar puxando, tá? Principalmente a híbrida. Não tem... Pobrema. Pobrema, tá? Então a gente vai puxar galho por galho aqui. Vamos desfolhar para ver como é que está a estrutura desses galhos aqui. Fechou? Mas vamos pôr uma musiquinha, né? Para aproveitar. Partiu o Chalibral, Júnior! Uh! Lembrando, tá? Não é porque a gente vai fazer a desfolha na mão que vai se fazer de qualquer jeito. Isso aqui não é panha de café, não, tá? Eu já apanhei muito café na vida. Eu sou de Minas. Trabalhei bastante tempo na roça. Muita gente pensa que eu sou playboy. Pois é. Tem muita gente que acha que eu sou playboyzinho. Que eu sou... Cheio da grana. McDonald's veio do cabo da enxada para vocês que acham que eu sou playboy, tá? Eu panhava, eu ruava e eu ciscava café na cidade de Ouro Fino, sul de Minas. Então não vai pensando que aqui é boy, não. Que aqui o cara é lutador com a vida. Eu luto com a vida desde os meus 12 anos de idade. Tá? Oficialmente. Porque eu já trabalhava antes com meu pai, né? Então, pessoal, mesmo fazendo essa desfolha com a mão, pega no galho, tá vendo? Que você vai puxar e segura ele. Não sai puxando que nem louco, não, porque vai dar ruim. Vai perder muito o galho. Fechou? Fica a dica. Bom, pessoal, essa desfolha aqui demorou em torno aí de uns 35 minutos, pouquinho mais que meia hora. E mesmo fazendo na mão, sem usar a tesoura de desfolha, dá trabalho. Porque olha isso. Eu vou mostrar na câmera para vocês verem. Olha a quantidade de folha, gente. É muita coisa. Vou enfiar minha mão aqui, ó. Bichinha tava... Né, Thor? Né, gordo? O que você quer, cara? Ah, vai pra lá, vai. Para de ser lambom, vai. Vai pra lá. Gente, é muita folha. Eu vou aproveitar para colocar isso aqui nas minhas caixas lá de substrato. Essas folhas, elas secam, se decompõem e acabam virando adubo para as plantas novamente. As plantas que vão ser engordadas, né? Eu acabei de achar aqui, pessoal. Essa planta foi desbastada o torrão no dia 17 de outubro do ano passado. O que que acontece? Eu comprei ela lá no Garden. Eu já desbastei o torrão dela lá. Cheguei aqui. Inclusive, a Sandra me ajudou com essa planta aqui no dia para poder encaixar o torrão dela aqui. Então, já tem mais de um ano, tá? E você consegue observar que agora ela está forte. Então, não adianta a gente querer atropelar com dois, três meses, já chegar e descer a lenha na planta que você vai matar a planta. Tenha paciência. Espera no mínimo, no mínimo aí uns oito meses para você ter certeza que você não vai perder a planta. A jabuticaba, ela tem essa característica. Onde você poda, nasce um zilhão, um zilhão de galhos para tudo quanto é canto. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês entenderem o que que é esse um zilhão de brotos. A mesa da discórdia, né? Ah, moleque! Essa mesa é forte. Tomara que ela nunca quebre, né? Mas ela é forte. Aqui, ó. Aqui foi feita uma poda drástica, uma poda severa. E olha o efeito da pasta cicatrizante, gente. Olha. Olha os lábios se formando aqui. Aqui não penetra a água, ó. Onde vocês estão vendo meu dedo, ó. Não penetra. Aqui tem pasta cicatrizante. Aqui em cima foi feita outra poda drástica. Colocado pasta cicatrizante. Aqui também, ó. Quando a gente não coloca pasta cicatrizante, normalmente a planta retraia, apodrece um pouco aqui assim para baixo, ó. É normal. Por isso que nós temos que selar os cortes com a pasta cicatrizante. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Muita gente nova no canal. Pasta cicatrizante, gente, é um produto que nós usamos para selar as feridas dos bonsai. Quem... É fácil... Não, não é fácil de fazer, não. Vou falar a verdade. É complicadinho de achar os produtos, os ingredientes corretos. Tem um vídeo meu ensinando. É só digitar aqui como fazer pasta cicatrizante que eu ensino a fazer. Quem quiser comprar pronto, que é muito mais prático, muito mais fácil, tem na loja da abc.dobonsai.com.br. Prontinho. Tem as bisnagas grandes, as bisnagas pequenas também. Então agora, já vou até separar as ferramentas aqui. Eu vou precisar do alicate lateral. O Bruno vai colocando as imagens aí para vocês. Uma tesoura boa de pó. Ela está toda bonitinha, toda limpinha. E vamos precisar do alicate bola, o alicate côncavo. E o que mais? Bom, a gente vai precisar do alicate de arame também. Porque eu vou aramar alguns galhos. Então eu vou precisar do alicate de cortar arame. Eu vou usar esse cara aqui, porque a gente vai usar uns... uns arames meio grossos aqui. Pasta cicatrizante, eu acho que não vou usar não. Não, porque os galhos são pequenininhos. A pasta a gente usa, pessoal, é em galhos que é maior que um dedo mindinho. Que uma caneta Bic. Passou da medida de uma caneta Bic, a gente corta. para poder não haver penetração de água. Menor que isso, não precisa. Eu tive que ajustar a câmera aqui, pessoal, para ficar bem... bem focadinho aqui, ó, nos detalhes. Esse momento de escolha dos galhos, eu vou ser honesto com vocês. Eu não sou nenhum profissional. Eu não sou um Luiz Vila da vida, um Felipe da Lorto, mas uma coisa que eu gosto, e eu aconselho vocês, é que um dia, vocês se deitem embaixo de uma árvore grande, uma árvore velha, e começam a observar a dispersão dos galhos. Vocês vão ver que cada galho sai para um lado, os movimentos que eles criam, zigue-zague para o lado, zigue-zague para cima, para baixo. Perca tempo, pessoal. Deitem embaixo de uma árvore, e analisem como que é a natureza. Vai ser bacana para vocês. Então, eu vou tentar aqui copiar o que eu vejo embaixo das árvores. Por exemplo, isso aqui a gente não vê embaixo de uma árvore, uma árvore velha. Isso aqui a gente não vê essa montoeira de galhos aqui. A gente vê um galho para cá, um galho para lá, um galho para cá, mas essa montoeira não. Então agora a gente pega o alicate lateral, deixa eu ver se dá para ver aí, dá, né? E a gente vai eliminando, não, vamos com o bola, que o bola vai comer mais bonitinho. A gente vai eliminando os galhos mais fraquinhos. Então, por exemplo, desse lado aqui, eu tenho um galho bacana, um galho que está um pouco mais forte, certo? Os mais fininhos, se você não conseguir tirar na mão para a cicatriz ficar mais bonita, você corta com alicate côncavo. Tá? Vamos, aqui é uma seleção natural. Tchau. 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 Quando o alicate bola não entra, a gente entra com o lateral. por isso que a gente tem que ter essas duas ferramentas. Porque normalmente onde a gente não consegue encaixar o alicate bola, o lateral entra porque ele é bicudo. Como é esse caso aqui, vocês estão vendo? Nessa câmera, eu não consigo tirar esse galho com bola. A gente vem com o lateral e... Creu. Corta ele. Aqui nesse caso, deixa eu mirar um pouquinho mais. Temos três galhos, um saindo do mesmo ponto. Um... Aliás, são quatro, né? Um, dois, três, quatro. Gente, quatro galhos do mesmo lugar não serve para mim. O que eu faço? Corta um. E corta outro. Então já sobrou dois. Eu faço por eliminação. Primeiro eu elimino os pequenininhos. Depois, ó, me sobrou vários galhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui eu vou ter que espalhar esses galhos para cada lado. Tá? Então, metade aqui vai ser eliminada. Mas calma. Vamos com calma. A primeira parte, eu já eliminei, certo? Agora vamos para os outros pontos. Aqui nesse ponto, ó, a gente tem um galho que foi cortado e apodreceu. Tá vendo qual é a diferença? Em cima eu coloquei pasta, não apodreceu. Olha aqui, um galho fino. Então aqui a gente vai trabalhar esse galho aqui, trabalhar essa cicatriz. agora entra o alicate bola, o alicate côncavo, tem que ser ferramenta boa, tá? Já o buticaba madeira é muito, muito dura. Tem que ser uma ferramenta boa, boa mesmo, senão não aguenta. Vai por partes, tá, pessoal? Ó, deixa eu mostrar aqui, para vocês conseguirem visualizar. Não deu para cortar com uma mão, você está forçando a ferramenta. Corta menos, usa o ladinho da ferramenta. Tá vendo aqui, ó? Já começou a melhorar, mas ainda precisa dar acabamento para tirar essa escaroção aqui. Ferramenta boa é outro nível, né, gente? Quando você trabalha com uma ferramenta boa, afiada, com aço bom, é muito mais fácil o trabalho. Quando a ferramenta já é uma qualidade inferior, aí você sofre para dedéu. Aqui, ó, vocês observam que a gente abriu um buraco na madeira. Para melhorar isso daqui, pessoal, só com uma fresa, uma retífica. Então, agora a gente vai eliminar mais alguns outros galhinhos. Os galhos que estão internamente, deixa eu mostrar para vocês, aqui, ó, por exemplo, que estão indo para dentro, gente, isso aqui a gente elimina tudo, isso aqui vai tudo embora, não vai sobrar nada aqui, tá? Esse processo de seleção de galhos aqui, pessoal, lembrando mais uma vez, está sendo realizado um ano após a planta ter sido envasada. foram mais de 365 dias, outubro. Um ano são um total aí de 13 meses esperando essa planta se fortalecer. Tem que esperar, porque senão a planta não aguenta. Ah, cafezinho? Obrigado, senhor. vamos tomar um cafezinho, que ninguém é de ferro, né, gente? Bora de café? É, ó a canecona personalizada do meu amigo Rick Leiane. Não, Rick Leiane não, do meu amigo Rickson. Rick Leiane é outro amigo. Eu vou mostrar pra vocês, não terminou ainda, a quantidade de galhos que sai, galhos em excesso. Então a gente tem que fazer isso pra priorizar o crescimento dos galhos que a gente quer que cresça. porque se a gente deixar esse monte de galinho, a energia da planta ela fica dividida. Ela vai pros galhos que a gente quer que cresça, porém também vai pros galhos que a gente não quer que cresça. Aonde divide a força. A gente quer a força pros galhos que a gente realmente quer que eles cresçam. Então a gente evita que a planta jogue energia aonde a gente não quer. Gente, essa planta vai ficar muito, muito linda. Eu tenho certeza absoluta. Quando eu vi ela no Garden, ela era imensa. Olha essa foto aí. Ela devia ter uns 3 metros de altura. Quando eu cortei a planta, o cara não acreditou. O dono do Garden lá do Aquário. Quem for lá do Aquário pode perguntar lá pro cara lá do Garden. O Mc Donald veio aqui. É verdade que ele cortou uma planta gigante na sua frente e já levou a planta, cortou torrão, tudo? Pode ir lá perguntar. pra o pessoal não achar que é lorota minha, que é historinha pra boi dormir. Não. É de verdade. O cara arregalou um olhão assim, desse tamanho. Falei, calma. Calma que essa planta vai sobreviver. Tô fazendo a coisa certa no momento certo. E é engraçado, pessoal, quando a gente faz isso. Porque as pessoas realmente elas pensam que a gente vai matar as plantas. Sendo que na verdade o que a gente quer é cultivar a planta no vaso. Preservar a vida dela. Ninguém vai lá no Garden comprar uma planta pra matar ela, né? Ninguém. Eu acho que só se a pessoa tiver alguma doença mental pra fazer isso. A gente vai pra ter a nossa natureza miniaturizada na nossa casa. Não tem coisa mais linda. Ó, eu falo com propriedade. Não tem coisa mais linda, coisa mais gostosa que você pegar seu cafezão de manhã, café com leite, ou seu chocolate, alguma coisa de manhã. Eu adoro fazer isso, tá? Pra mim é a minha terapia. Eu acordo. Aí eu vou lá, começo a olhar as plantas. Ah, essa daqui tá com a folha meio esquisita. Ah, essa daqui precisa de água. Às vezes eu pego o regador e fico lá. Que nem essa foto aí que vocês estão vendo, ó. E fico lá com a minha chicrona de café. Quem gosta de chá toma chá. É prazeroso, gente. A vida da gente é tão louca, tão alucinada que a gente pode se dar esse direito, né? De ter um pouco de prazer fazendo as coisas que a gente gosta dentro da nossa própria casa. É uma sensação. Olha, você que não faz bonsai, você que não tem bonsai, só assiste vídeo, corre num garden, corre numa floricultura, entra na loja da ABC do bonsai, compra uma mudinha e começa a cuidar de bonsai. Vocês vão ver o quanto a vida de vocês muda. e pra melhor. Porque o bonsai nada mais é do que a natureza. E a gente tá muito acostumado a ficar dentro de casa acumulando toda aquela energia negativa, sabe? Do dia a dia, estresse, trabalho, correria, problemas. Quando você tá aqui, ó, pondo a mão na planta, a mão na terra, ó, você tá descarregando tudo. Toda aquela raiva, frustração, estresse, tá tudo indo embora, sabe? Pra terra, pro chão, tá tudo indo embora. É muito bom. Vocês têm que sentir isso. Que eu garanto que vocês vão me agradecer lá no futuro. Eu garanto, eu tenho certeza absoluta. E bora cortar mais galho, né? Tem mais dois galinhos. Eita, tá podre mesmo, hein? Deu pra ver aí? Tá muito podre, ó. Ó, esse galho aqui, ó. Eita, quebrei um galho que não podia, moleque. Caracas, velho, não podia quebrar esse galho. Não posso perder esse galho, gente, eu não posso. Dica número um pra quando você faz uma merda dessa, tá? Tenha sempre um enforca-gato na sua caixa de ferramenta. Olha isso, gente. Um galhão primordial. Eu não posso perder esse galho, mas nem a pau. Eu vou voltar ele aqui, ó. e vou prender ele com o enforca-gato. Vamos ver se ele vai pegar novamente. E olha como é que ficou, pessoal. Ó, tá vendo? Ó, tô fazendo força com a mão aqui, ó. Ele ficou bem grudadinho. Vamos ver se pega, que pega, né? Eu vou selar isso aqui agora com pasta cicatrizante pra evitar que entre água. E eu não posso perder esse galho aqui, mas nem, nem a pau. Depois da caca feita, bora continuar eliminando galhos. É, pra ajudar, pessoal, eu acabei de descobrir que essa jabuticaba também pegou coxonilha coxonilha de carapaça dura, hein? É, só que agora as coxonilhas não tem mais vez aqui, não. Agora é o seguinte, chegou, morreu. Não tem jeito. Coxonilha de carapaça dura, mas nem pensar nas minhas plantas agora. Todas as plantas que tiver infectada é óleo mineral com caotrime, sem dó. agora eu entro num dilema. Existem alguns galhos que eu preciso aramar. Preciso, de verdade. Porém, a jabuticaba é uma planta que marca o galho muito, muito fácil. Ela, pitanga, não sei o que fazer. Sinceramente, agora eu entrei na sinuca de bico. Tá vendo? A maioria desses galhos que estão baixos, por exemplo, esse cara aqui que vocês estão vendo, estão baixos por causa do peso. Então a maioria fica assim por causa do peso do galho. Bom, enquanto eu penso, vou limpar esse tronco aqui. Isso que eu tô fazendo agora, pessoal, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Era um broto que nascia junto com a árvore e já tava grosso, da grossura de um cabo de vassoura. Então o que que acontece? Aqui nasce muito, muito broto ladrão. Onde eu tô apontando aqui? Por isso que eu já tô podando esse pedacinho aqui. E aqui eu não vou aplicar a cauda sufocal, a pasta cicatrizante. Porque eu quero muito que na verdade esse pedaço apodreça pra evitar o aparecimento de broto ladrão, que é uma constante. não para de nascer pro outro ladrão aqui nessa bichinha. Aê, garoto! Agora a gente pega e cobre um pouquinho de terra pra camuflar. Eu dei uma desbastada aqui nesse torrão. Olha aqui. Porque tinha uns calombos aqui com bastante raiz. Então eu abaixei aqui uns dois, três centímetros pra que fique um substrato bem, bem planinho. Mas ainda sobrou algumas raízes aqui em cima. A gente já corta elas. Vamos selar essas feridas aqui agora. Porque tá bem grandinho, ó. Essa feridona aqui. Olha o tamanho do meu dedo como é que fica. Então vamos selar bem. Essa pasta cicatrizante ficou muito, muito, muito boa, gente. Ela tá secando mais rápido. Ela tá com uma elasticidade muito legal. então a planta consegue expulsar essa pasta. E a viscosidade dela também tá ótima. Não fica escorrendo, pingando. Isso ajuda a secar mais rápido. E antes demorava em torno de 24, até 36 horas pra secar. Agora tá secando em menos de 24 horas. Tá bem legal. Eu vou melhorando de pouquinho em pouquinho, né. a gente vai sempre melhorando alguma coisa. Aqui tem outra feridona gigante, ó. Vamos fechar tudo pra evitar que a água apodreça essa madeira aqui, gente. Aí, garota. Vai ficar linda, bichona. Essa planta aqui vai ficar muito, muito, linda no futuro. Agora, sim, aqui o excesso. Pronto. Esse excesso também. E daqui mais ou menos uns 20 a 30 dias, a gente vai fazer uma limpeza com o dedo. É isso mesmo, tá? Vai aparecer broto na base e no tronco pra todo lado. Então, o que a gente vai parar? Vai fazer, a gente vai parar do lado da planta e pegar todos esses brotinhos que a gente não quer. A gente já fez uma pré-seleção de galhos aqui. A gente vai pegar todos esses brotos e a gente vai arrancar com o dedo, a gente vai esfregando. Eu vou explicar no vídeo depois, posteriormente, para vocês. Ok? Agora são 19h15, tá na hora de ir pra casa, jantar com a minha família e eu vou pensar se eu vou aramar essa planta aqui ou não. Porque agora é primavera. Se eu aramar essa bichona aqui, vai marcar muito galho. Vai marcar muito. Quer saber de uma coisa? Eu não vou aramar não, gente. Essa estação é crescimento muito intenso. eu não vou fazer essa burrice. Uma vez eu fiz em uma pitanga e eu me arrependi amargamente porque eu perdi toda a aramação. Então o que a gente vai fazer? Vai podar esses galhos aqui para haver bifurcação. E eu não vou aramar não. Não é preguiça não, tá pessoal? é porque eu já fiz essa cagada uma vez não quero cometer o mesmo erro. Eu ia fazer a armação desistir vou preferir conduzir ela na poda. O que que eu fiz? Eu reduzi os galhos bastante. Reduzi a quantidade de galhos. Gente, é galho pra caramba. Vou mostrar pra vocês. Olha a situação que é galho, gente. Pra todo lado. Eu recebi, eu reduzi mais ou menos uns dois terços os galhos. galhos. Sobrou sei lá, um quarto. Sobrou acho que um quarto dos galhos. Até menos, viu? Por aí. Então, o que que acontece? Agora eu vou esperar essa planta se recuperar. Aqui, vou cortar esse cara também. Vou esperar essa planta se recuperar. Agora que eu tirei aquele toco que tava aqui, eu percebi um defeitinho. Tá vendo que tem um caroço aqui, Dá pra ver? Embaixo do caroço tem um vão. É de onde saía aquela muda. Aquele outro galhão gigante que era dela que eu cortei e desbastei aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um jeito ou de fazer uma rocha ou encaixar uma rocha aqui pro próximo transplante pra dar sensação de conicidade. Tá? Pra não ficar essa conicidade invertida aqui. Então eu vou ter que achar uma rocha que encaixa aqui ou então vou ter que fazer uma rocha de concreto celular. Quem ensina muito isso aí é o Renato Roenig o único cara que fez bonsai de araucária no mundo. Ele é o único que tem bonsai de araucária no mundo inteiro. Então mas isso aqui vai ser pro futuro não vai ser pra agora porque essa planta eu só vou mexer nas raízes dela no inverno do ano que vem. Agora eu não vou mexer com raiz nessa planta. Tá vendo que esse galho aqui eu não poderei encurtadamente isso foi proposital esse esse e esse porque são dois galhos que eu quero que cresçam livremente pra que eles engrossam então a gente limita o crescimento podano o que que é cara o que que é meu gordo gente eu tô com problema aqui gente tem um cara que um vovô esse vovô tá com artrite gente tá com problema na coluna coitadinha aqui tem bastante escada ele tá dodói eu acho que vou ter que levar ele lá pra casa pra ele lá não tem andar não tem que ficar subindo e descendo escada então eu vou querer adotar mais um cachorro pra cá se alguém quiser adotar um cachorro grande aí pra fazer a segurança aqui da loja fala comigo porque esse cara aqui eu não vou desfazer dele não ele vai lá pra minha casa eu vou cuidar dele lá em casa que lá não tem degrau não tem escada pra ficar subindo e descendo aqui ele tá sofrendo tá a base de remédio tortadinho né gordão e aí meu gordo então é isso pessoal que tiver no canal que tá inscrito dá um oi aqui eu quero saber quantas pessoas estão assistindo o vídeo até o final manda aí oi mec só escrever oi mec nos comentários aqui pra mim já basta só pra eu saber quantas pessoas realmente estão assistindo isso pra mim é de suma importância não esqueçam o like e quem quiser ver a atualização dessa planta corre lá no instagram segue o abc do bonsai porque eu vou postar tudo dela as atualizações quando ela começar a brotar tudo bonitinho lá no instagram e se ficou alguma dúvida também algum alguma algum ressalvo algum adendo que vocês queiram queiram fazer posta aqui nos comentários porque eu leio todos também fechou? pra você que ficou até o final do vídeo aqui um abração tamo junto e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti